Olá, vocês que falam, Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Pop Playtime Capítulo 2. Hoje, praticamente, a gente vai fazer uma experiência muito insana, vamos procurar a Poppy dentro do game, porque quem não sabe, a Poppy simplesmente depois que ela é capturada pela Mami, ela vai parar em um lugar que tem como desbloqueá-la dentro do jogo. A gente vai desbloqueá-la e vai salvá-la. Vamos levar ela pra dentro do trem e vamos fugir para o Play Carry junto com a Poppy, velho. Então vamos fazer isso, se você é novo no canal, gosta de Pop Playtime, FNAF, jogos de terror em geral e tudo mais, se inscreve, ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias que é meio-dia, mesmo se o YouTube não se inscreve se quiser e buga, entra todo dia meio-dia que tem vídeo aqui no canal, beleza? Não perde, porque é um vídeo mais insano que o outro, então vai aí e já aperta no botãozinho vermelho pra se inscrever. Ok, mens, vamos lá, vamos dar um new game e bora fazer essa experiência maluca, velho. Maluca demais, mano, porque simplesmente vamos encontrar a nossa querida Popzita, velho. Mãe, eu tô ansioso, sem zoeira, hein? Eu tô tão ansioso, porque simplesmente a gente vai salvar a Pop, velho. Ela não vai ser capturada pela Mami, a gente vai encontrar ela perdida dentro da fábrica e vamos salvá-la, velho. Isso vai ser muito, muito doido, velho. Vai ser muito doido a gente salvando ela. Bora. Só bora, velho. Caramba, velho, eu tô muito ansioso, mano. Praticamente teremos que passar aqui normalmente o game pra depois ela ser capturada pela Mami. Depois que ela ser capturada pela Mami, na vez que a gente chegar até o final do game, a gente vai salvar ela um pouquinho antes, tá ligado? A gente vai deixar ela salva um pouquinho antes. Então ela vai ficar solta por completo, mano. Puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui. Vamos lá. Pick it up key. Pegamos a chavota aqui da sala do Eliott Ludwig. Bora. Vamos lá. Ok, vamos entrar aqui, puxa aqui. Foi. Vamos lá, vamos lá. Primeiro encontro com a Poppy, velho. Mano, eu tô imaginando. Que lugar secreto será que a gente vai encontrar ela, velho? Eu tô bem ansioso, mano, pra encontrá-la depois no lugar secreto, velho. Porque como a gente sabe, depois que a Mami pega ela, ela é levada pra um lugar secreto dentro do game. E eu tô bem ansioso pra descobrir aonde que é esse lugar secreto. Vamos lá. Aqui. E aqui, bora. Bora. Foi. Calma. Vamos lá, Poppy. Eu tô aqui pra te salvar, senhora. Então bora, libera nós aí. Libera nós aí que eu preciso te salvar da Mami, velho. E a gente precisa pro Play Carry Jun. Nossa, eu não sei, mano. É sempre um trava-língua falar Play Carry. Sempre trava minha língua, velho. Play Carry. Vamos juntos para o Play Carry. Sempre trava minha língua falando essa parada. Eu não sei por que trava, do nada. Ok, vamos pegar isso. Ok, vamos pegar a carta da Poppy, que no caso é essa cartola aqui. Pra quem não sabe, essa é a carta do experimento da Poppy. Ela é o experimento 814. E quando a gente pega a carta do experimento 814, a gente simplesmente libera de como ser feito a Poppy. Essa aqui é a biografia do Elliot. Então praticamente a gente vai colocar pra rodar aqui. E aí, Poppy? Vamos, com certeza, senhora. Eu quero muito salvar, mano. Muito. Aqui, ok. Vamos lá. Abriu a portita. Joga lá e vai. Uou! Mano, assim zoeira. Sempre que eu passo que dá um frio na barriga do caramba, velho, em mim. Sempre que eu passo aqui. Vamos lá. Hello, Poppy. Hi. Hello. Tá pega. Tá pega. Tá pega. Você não pegou ninguém, senhora. Você não pegou ninguém. Por que eu peguei ela primeiro que você? Então ela está nas nossas mãos. Bora. A Poppy está nas nossas mãos. Sam, salva, mans. Vamos ver se ela vai aparecer aqui embaixo, velho. Espero que ela apareça. Por favor. É o que eu mais quero na vida. Olha lá, mano. A Poppy. Poppy? Você tá bem, senhora? Mano, que da hora. Liberamos a Poppy, velho. E agora a gente consegue... Levá-la direto para o play carry. Mano, eu tô com medo. Porque simplesmente agora a gente vai passar... Fica aí, senhora. A gente vai passar na frente da Mommy. E se ela simplesmente ver a Poppy solta? Ela vai querer pegar a Poppy. Aí ferrou muito. Pra cá. E agora? Senhora, você não vai deixar eu passar, velho? Eu preciso passar. Como que eu vou passar com você enchendo meu saco? Oxi. Mano, se esconde. Sério, Poppy. Sério, Poppy. Se esconde, velho. Porque agora a gente vai dar... A gente vai de frente com a Mommy, velho. Se ela te ver, simplesmente vai dar muito ruim. Não, senhora. É melhor... É melhor... Não, vamos. Só bora, velho. Vou passar direto, mano. Vou passar direto, velho. Bora, 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 bora. Bora, Poppy. Poppy, vem. Droga, 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 droga. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Vamos, Poppy, vamos. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Deixa ela passar, Mommy. Ok. Olha lá, ela pegou a Poppy na mão. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Vou puxar a alavanca, vou puxar a alavanca. Talvez puxando a alavanca feche. Por favor, fecha a porta. Isso. Nice, velho. Você está bem, senhora? Mano, que sorte, velho. 3, 2, 1. Mano, tchu-tchu. Não, eu estou falando, velho, que eu sirvo para ser o dublador da Quiz Missing. Não é possível, cara. Não é possível. Bora, Poppy, vamos. Que da hora, mano. Que da hora a gente levando ela. Olha isso, ela pulou por cima. Que bonitinha, velho. Ela seguindo a gente, velho. Vamos. Eu tenho que deletar aqui as paradas para ela conseguir passar. Vamos, senhora, vamos, vamos, vamos. Que da hora, velho. A gente carregando a... Mano, eu fiquei imaginando o que vai acontecer quando a gente fugir com ela pelo trem, velho. Porque praticamente, ela está seguindo a gente. Ela está sã, salva. Não tem ninguém dominando a alma dela, porque o olho dela está normal, está vendo? Está normal o olho dela. Até com as veinhas. E simplesmente, depois disso, a gente vai levar ela, mano. Vamos lá. Vem, 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 Poppy. Não! Ok. Ok. Espero que ela nasça de novo, velho. Espero que ela spawne de novo. Puxa aqui. Hello! Ela fica, tipo, spawnando, né, mano? No jogo. Calma. Meu Deus, eu estou errando tudo. Foi. Aqui. Foi. Ok. Ok. Desceu, beleza. Poppy, para de me seguir, senhora. Você está com medo? O que está acontecendo? Fica de boa. Ela não para de me seguir, mano. Ela deve estar cagada de medo, velho. Ela deve estar cagada de medo depois que ela foi pega pela mami. Boa. Sem tintosa. Agora a gente vai subir aqui direto. E vamos liberar a tinta para a gente conseguir... Você está bem aí, senhora? Para a gente conseguir pegar o grab verde. Vamos lá. Sobe aqui. Sobe aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Está vindo, está vindo, está vindo. Vamos lá, tintosa verde. Pega. Meu Deus. Nossa senhora. Eu estou vesgo, velho. Peguei. Aqui. Ok. Foi colocado, foi colocado. Nice. Vou só apertar aqui agora. Cadê a Poppy? Poppy! Ela está lá. Calma, 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 calma. Vamos, Poppy! Bora, eu estou aqui. Bora. Bora. Já estou com o grab verde, já estou com o grab azul, já estamos com a Poppy seguindo a gente. E agora, simplesmente, é só a gente avançar no game, enfrentar a mami e depois, simplesmente, fugir da fábrica com a Poppy totalmente segura e viva! Quase deu ruim. Não! Chegamos na área da mami e, simplesmente, a Poppy já está aqui do ladinho. Eu acho que ela está com um pouco de receio. Olha como está escuro aqui, velho. Olha a escuridão que está aqui, velho. Caramba. Poppy, é agora que a gente vai se livrar da mami. Meu Deus, sai da minha frente, senhora. Por favor, a gente vai se livrar... Vem! Vamos! A gente vai se livrar da mami e depois de se livrar dela, simplesmente, a gente vai fugir pelo trem. E, simplesmente, quando a gente fugir pelo trem, eu quero que você me dê um novo final. Porque é isso que a gente quer, velho. A gente está te salvando. A gente está te levando junto. Você não vai ser capturado e aí a ligação que você vai fazer comigo não vai ser cortada. Vamos! Uou! Meu Deus! O que foi isso, velho? Será que a gente bugou o game porque a gente salvou a Poppy antes? Porque a Poppy, eu acho que ela não está mais naquele lugar presa pela teia de aranha. E quando a mami viu a Poppy, ela atacou a gente. Que bizarro, velho. Calma. Muita calma nessa hora, velho. Ok, a Poppy sumiu. Será que ela foi capturada de novo pela mami, mano? Por favor, por favor, não! A gente acabou de salvá-la, velho. Não tem muito sentido isso acontecer. Cadê ela? Vamos lá, vamos lá! Abre isso, por favor! Uou, Poppy, sai daí! Sai daí, Poppy! Sai daí, Poppy! Sai daí! Poppy, sai daí, Poppy! Eu não consigo tirar ela. Ela vai morrer, ela vai morrer. Ela vai morrer. Ela está olhando a mami sendo morta. Se liga o olho dela. Não, o ruim de... Olha lá, olha lá, foi para cima da mami! Não, o ruim de... Sai daí, senhora. A mão garra, senhora. Sai daí! Ah, vai pegar você! Não, não pegou. Só pegou a mami. Ainda bem, velho. Ainda bem, senhora, que você está bem. Vamos. Caramba, senhora. Você é maluca, cara. Você é doida demais. Vamos. Ela não consegue subir, né? Bora, eu acho que ela vai spawnar lá para cima. Bora. Vamos, vamos, vamos. Pula aqui. Ok. Para cá. Vamos lá. Agora a gente vai ver se ela está mesmo presa ou não lá do outro lado, velho. Espero que não, né? Porque a gente já salvou ela no começo do game. Então não faz sentido ela aparecer aqui agora. Caramba, o que aconteceu ali, velho? Está tudo destruído. Que estranho, mano. Oxi. Se liga. Que estranho, mano. É como se não existisse teia de aranha nela, tá ligado? É como se ela tivesse sido capturada, certo? Só que, tipo assim, não tem teia de aranha porque a Mami Longlegs não capturou ela. Ela simplesmente bugou aqui na parede porque... É... Não tem teia. Não era para ter uma teia aqui segurando ela, mas não tem, ó. É como se tivesse bugado. Como se ela não tivesse sido capturada e ela só simplesmente ficou presa na parede. Que louco. E se eu pular? Oxi, está sem chão também, mano. Cadê o chão da parada, velho? O chão simplesmente desapareceu também, mens. 4, 3. Eu vou pular aqui, ó. Ai. Vamos. Sobe aqui. Cadê? Mano, ela está lá em cima ainda. Aqui abriu. Quer a gente entrar ela? Spawnar? Acho que não. Aqui é vermelho. Aqui é azul. Mano, isso é estranho. Ela não está spawnando aqui, velho. Aí, ó. Estou falando. E ela está lá em cima ainda. 4, 3, 1, 2. Bora, Pop. Bora, Pop. Bora para o play carry. Mano, estamos salvando a Pop da fábrica. Mais outra Pop. Calma aí, senhora. Onde você está querendo ir, velho? Calma, não fuja. Vai dar tudo certo. Outra Pop está aqui, mano. Mano, é estranho. É estranho. Muito estranho. Mas, tudo bem. Tudo bem, né, Pop? Vamos fugir. Vamos fugir. Uh! Vamos lá, Pop. Eu estou salvando a Pop da fábrica, velho. Que loucura, mano. Que loucura. Olha o olho dela, mano. É muito estranho. Senhora... Não! Não, oxi. Eu estou bugado. Eu estou bugado, velho. Ela, tipo, spawnou e eu buguei no teto. Mas, pelo menos, ali... Eu vou ficar agarrado ali. Mesmo bugado no teto... Olha isso. Eu estou no teto do trem, velho. Vocês têm noção? Que eu estou no teto do trem e a Pop está embaixo. Está muito bugado, men. Muito. Olha a minha mão. Está muito bugado, velho. Muito. Mano, eu fico pensando... Quando o trem simplesmente frear, a gente vai sair voando do trem. Porque a gente está bugado totalmente aqui, tá ligado? Muito bugado. E eu não consigo descer por nada, velho. Desci? Mano, não estou entendendo mais nada, velho. Não estou entendendo mais nada, Pop, o que está acontecendo aqui. A gente quebrou o game te salvando. E agora, simplesmente, o game quer ver a gente morto mesmo. Olha isso. Voltei para o teto, velho. What the fuck? Voltei totalmente para o teto, mano. Eu estou com medo de puxar isso daqui. O trem frear e eu sair voando na linha do trem. E eu acho que é isso que vai acontecer. Oxe, voltou para dentro. Mano, que brisa. Não dá para puxar, Pop. Foi. Se segura, se segura, se segura. Se segura. Não, eu estou caindo do trem. Eu vou cair do trem. Uou, eu caí do trem. Eu caí do trem, velho. O trem está em cima de mim. O que eu fiz, velho? Mano, o que eu fiz, velho? O trem caiu em cima de mim. O trem está em cima de mim, velho. O que eu fiz, velho? Eu buguei o game e a gente está voando pelo trem. Que bug, velho. Mas pelo menos salvamos a Pop. Conseguimos levar ela sem salvo para o Play Carry. Foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, goste de Pop Playtime, FNAF, jogos de terror em geral e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias que é meio dia. Mesmo se o YouTube não se inscreve, se fizer ele buga, entra aí que todo dia tem vídeo. Eu só posto de dois a três vídeos por dia, Pop Playtime, jogos de terror em geral, Amanda, The Adventure. Mano, tem muita coisa legal. Então não perde no vídeo porque é um melhor que o outro. Então é isso. Obrigado por tudo. Como é o cachorro do vídeo, como é o cachorro do jogo. Valeu, falou e fui. E aí